Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Nós temos países onde tem a pena de morte e efetivamente tem morrido menos gente do que aqui no Brasil que não tem a pena de morte. E nem por isso tem diminuído os crimes nesse Brasil. Se você pergunta para as pessoas que foram vítimas, e se eu fosse vítima eu dizia pra você, eu não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar.